Ela não, que não é brilhão! Ela é bruta! Criado na roda do nenê? Foi na cidade não? Não! Foi não, foi com mãe mesmo! Foi com mãe mesmo? Foi com mãe mesmo! Hahaha! Tamir lá, ó! Brincar com as crionistas Pode filmar não, vai mostrar onde é que não está indo Nós vamos por lá mesmo? Ela pega muita caminhada Esse pescador Nutella Vamos lá! Pegar umas trinhas Vai pegar só 5, só umas grandes As pequenas eu vou soltar tudo As pequenas eu vou dar para esse menino aqui, ó! Pega nada Que é bicho bruto, ó! Só não tem de tamanho Dezenas anos nas costas do tamanho do anão Zulão Tchau! 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 Tchau!